Em Salvador, os mineiros venceram com folga em mais uma noite de Guilherme. Salvador, Bahia. São quase 10 da noite, quando o galo começa a cantar. Marques, a 11 minutos do primeiro tempo, faz o oitavo gol dele no campeonato. 1 a 0. Tristeza no barradão. Seis minutos depois... O Atlético manda a bola e Guilherme para o gol do Vitória. Se eu te falar que eu nem vi, você não acredita. Só vi que a bola sobrou na frente do goleiro e tive a felicidade de fazer o gol. 2 a 0. Choro no barradão. Oração para aliviar a dor. E outros gols... de Guilherme são impedidos. Segundo tempo. Toninho Cerezo tem palavras sem efeito. Vamos lá! Humberto Ramos é o maestro, que nem precisa usar a voz. Aos 43 minutos, Marques dá a harmonia e Guilherme a melodia da vitória. 3 a 0. As lágrimas no barradão já são muitas. Guilherme agora tem 25 gols em 24 jogos. Ele precisa só de mais 4 gols para alcançar o recorde de bolas na rede em campeonatos brasileiros. que é de Edmundo, com 29 gols. Vem dar, acho que um presente pelo trabalho que nós fizemos. Acho que está todo mundo de parabéns. Tudo está sendo feito da maneira correta. E quando se faz as coisas da maneira correta, a gente merece. Primeiro campeão do Campeonato Brasileiro em 1971, o Atlético Mineiro contra o Corinthians vai disputar pela quarta vez uma decisão de Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo é domingo no Mineirão. O Galo já se prepara para cantar de novo.